E aí galera, canal Mostra Carro aqui mais uma vez aqui com vocês, hoje a gente tá aqui com a mãe das picapes, a Dodge Ram, muito pedido aqui no nosso canal. Sente sua pressão galera, olha essa frente desse carro, desse carro não, dessa caminhonete. Motor de caminhão aí, detalhe Ram. Olha só esse retrovisor aqui, olha a altura do carro galera, olha a altura do carro, vocês tem uma noção onde é que eu tô batendo. Sente sua pressão. Olha o tamanho dessa porta. Olha o chassi. Olha o chassi. Obrigado. Ela na cor preta aqui. Quem gosta de carro preto. E aí galera, estamos aqui com o vendedor Breno. Breno, o que você fala dessa picape aí, dessa monstra? Essa aí é a verdadeira monstra. Vamos começar pela sorte e mostrar que a partida é a Mok. Galera, sente só o som desse motor aqui. Vamos entrar lá dentro? Vamos lá. Olha o tamanho da caminhonete. Vou escalar aqui para subir na Dodge Ram. A verdadeira tecnologia está aqui dentro. Sem dúvida, meu amigo. Multimídio de 12 polegadas, está vendo? Olha o tamanho desse multimídio. Cara. Olha que bacana. Olha o console. Espaço interno. É um trilho no baú, né? Isso. Fora aqui também. Tem aqui. Aqui dentro também. Tudo iluminado. Iluminado. Olha aquela mesa. Revestido, né? Olha aqui atrás também. O espaço dela não tem igual. O espaço da Ram, você não viu um caminhonete com espaço dessa, né? Aqui não tem não. Aqui, realmente, você pode viajar aqui atrás, né? Vamos ver aqui algumas coisas aqui. Vou te mostrar um pouquinho aqui da câmera. Deixa eu fechar essa porta. Olha a câmera dela. Então, olha assim. Ela é 360, né? 360. 360. Para manobrar um carro desse, vai ajudar muito. Carroceria. Ela tem uma câmera lá na carroceria. Tem uma câmera na carroceria e tem a câmera também no retrovisor. No retrovisor ali, olha. Igual você falou, 360 graus, está vendo? Olha lá. Vai rodando, né? Aham. Agora aqui, olha. Câmera 360. Olha lá em cima, para ver, não. É. Não, para manobrar um carro desse, tem que ser assim mesmo. Ajuda muito, cara. Esse aqui é um carro que vale a pena você... Câmera frontal. É um carro que vale a pena você ter, porque ele... Matéria de motor, tecnologia, é um carro bem completo. Você investe em dinheiro aqui e você tem o retorno emocional, né, vixi? Você tem o... Com certeza. Ele tem o carro traseiro. Low zone, né? Ele também vai ter botões físicos, né? Do ar-condicionado. Pode usar ele tanto que digital, ou então você pode usar aqui também. Aqui é a velocidade do ar. Navegação GPS. Nativo, né? Ele tem essa navegação aqui, ou então você pode usar o Apple CarPlay também. Você pode espelhar o telefone. Usar o Waze, usar o Google Maps, né? Você vai ter tudo aí, entendeu? Todas as informações. Aqui quando você for apagar o telefone... Esse multimídio é muito tecnológico. Cara, só o tamanho disso aí, meu irmão. Olha. E aqui na... Vamos aqui na direção, no volante. Ele regula... Regula aí. Altura, profundidade? Regula altura. Só altura. É. Aí... Deixa eu ir desse lado aí que vai ficar melhor. Pode cair, pode cair. Aqui, ó. É, eu regula aqui, ó. Outra coisa bacana, ele regula também o pedal. Do acelerador e do freio aqui nesse botão, bem, aqui, ó. É. Tô entendendo. Os bancos elétricos. Ajuste pra lombar. Show, hein? Soleira. Você tem essas duas opções aqui do revivir. Pode usar ela assim também. É o... Pro reboque, né? Show, hein? É isso aí. Volante multifuncional, revestido em couro. O painel aqui, galera, ele vai ser analógico e vai ter um TFTzinho central. Sabe dizer quantas polegadas esse... São seis... Seis polegadas. Seis polegadas aqui, o painel digital central. As saídas de ar aqui são monstras. Os controles aqui do... Os controles também, ó. Tem que ter carteira, você faz de ligeiro. Isso. É caminhão mesmo. As marchas, as trofas de marchas são feitas aqui no... Bem americano mesmo, né? É. Isso, nessa manopla aqui. O câmbio, o acampamento. E a tração dela? Essa é a tração dela. Isso. Reduzida? Reduzida, bloqueio diferencial. O que você sabe dizer se é traseiro ou central o bloqueio diferencial? Bloqueio diferencial traseiro. Traseiro, né? Traseiro, traseiro. Só vai ter traseiro, não vai ter central, não. Aí aqui, você também trabalha aqui, dessa forma. Ó, ouviu? Isso é a tração, né? É. Tá lá? Aham. Galera, quando a gente mexe aqui, ela faz um barulhinho. A tração lá, mexendo. Vamos aqui pro... O baú aqui, pro meio. Isso aqui vira banco também, não, né? Isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa bem interessante também. Olha os bancos dela. O que dá pra fazer. Olha que legal. Bacana isso aqui, né? Isso aí. Aí fica os porta-copos ali, galera. Fica uma... Uma areazinha aqui. Se você quiser carregar alguma coisa aqui dentro. É encarpetado aqui, ó. Tem até uma luzinha aqui no fundo do banco aqui. A abertura aqui também, ó. Tampa da caçamba aqui vai abrir com a chave. É mola ou é elétrica? Não, ela é mola. Ela não sobe, não. Ela só sobe. Ela só sobe. Ela só sobe. Top, hein? Show! Vamos aqui pra traseira? Vamos ver aqui a... Não, a praticidade disso aqui também é boa, né? Você viu como é que é bem fácil? Olha pra descer. Galera, muito espaçosa. O carro tem um acabamento impecável. É couro costurado aqui, ó. Todo no soft touch do jeito que vocês gostam. Bastante cromado. Essa maçaneta aqui é uma uva. Acabamento imitando madeira aqui. Olha esse teto. Isso aqui é alto-falante também? Não, isso é só um detalhe mesmo. Só um detalhe? Um detalhe. Não, isso aqui, né? É. É alto-falante. Um alto-falante, né? É. Um alto-falante aqui em cima. Aqui tá atrás também, ó. Tem uma saída também. Twitter aqui. Ah. Canchos aqui, ó. Porta-copos aqui. Olha o acabamento disso aqui. Olha a costura. Encosto no meio. Olha o cinto. Olha o cinto de segurança desse carro. Porta-revista aqui. Aqui no centro vai ter uma tomada aqui. Uma tomadazinha aqui mesmo pra você colocar já direto aqui o... O aparelho. Tomada USB. Aquela USB... Duas tomadas USB aqui, ó. Duas portas, né? USB. É aqui duas portas USB daquela mais... Aquela menorzinha. A saída de a traseira aqui. Você vai controlar que vai fechar. Isso aqui vira porta-copos. Acabamento em madeira aqui. Olha esses bancos. Cara. Toda no LED. Olha o espaço. Olha a textura do... Do banco. É a experiência, galera. Você que quer comprar uma picape, você tem dinheiro, você tem poiva. Você quer olhar uma picape assim, você quer dizer... Quer dizer o que era melhor. É essa aqui. Sem dúvidas. Olha o tamanho desse carro. Você pode colocar ela para funcionar. A galera gosta disso. Olha esse barulho. Ela é toda full LED. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Tchau. 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 Obrigado.